E vamos falar das eleições? Vamos lá, olha, voltamos a falar, porque agora os resultados. Aqui em Aracaju vai ter segundo turno entre os candidatos Edivaldo Nogueira e Valadares Filho. Confira a partir de agora na tela. O candidato do PCdoB, Edivaldo Nogueira, obteve 38,76% dos votos. O candidato do PSB, Valadares Filho, obteve 38,09% dos votos. E o candidato João Alves Filho do DEM, obteve 9,99% dos votos. Olha, a festa do candidato do PCdoB, Edivaldo Nogueira, foi no comitê de campanha na Avenida Barão de Maruim. Mas ele acompanhou a apuração dos votos em casa junto com a família. Põe na tela. Foi no sétimo andar deste prédio, no bairro 13 de Julho, onde mora, que o candidato Edivaldo Nogueira acompanhou a apuração dos votos de Aracaju. Acompanhado da candidata a vice, Eliane Aquino, e também da esposa e do filho, Edivaldo Nogueira falou em primeira mão com a TV Atalaia. Eu estou muito tranquilo. Recebo o resultado das urnas com muita tranquilidade, mas também com muita convicção, com muita energia. A estratégia é continuar fazendo aquilo que nós fizemos no primeiro turno. Não cair em embaixaria, vamos fazer uma campanha com propostas, com ideias. Assim que saiu o resultado, o candidato Edivaldo Nogueira seguiu para o comitê dele, localizado na Avenida Barão de Maruim, no centro da capital, e foi recebido com festa pelos eleitores dele. Aqui no comitê, o candidato Edivaldo Nogueira falou com a imprensa sobre a possibilidade de novas parcerias para este segundo turno, e já antecipou alguns nomes. O doutor Emerson, por exemplo, é um candidato que nós vamos conversar para tentar construir um apoio e um caminho de união entre a rede e a nossa coligação. O candidato revelou que já entrou em contato com algumas pessoas, mas prefere manter o sigilo. Edivaldo Nogueira acredita que existem muitas diferenças entre ele e o adversário. A diferença fundamental é de que eu estou preparado para governar a cidade de Aracaju, porque já fiz, porque já realizei. E o candidato Valadares Filho do PSB comemorou com festa no comitê de campanha. Confira. No comitê central, clima de expectativa entre os assessores. Aos poucos, líderes políticos, correligionários e eleitores chegavam ao local e comemoraram o resultado. Valadares Filho chegou pouco antes das nove da noite nos braços do povo. Ele distribuiu abraços e cumprimentou eleitores. O candidato obteve 98 mil e 71 votos, 38,09% dos votos válidos. Menos de 1% de diferença para o candidato Edivaldo Nogueira. Para Valadares Filho, o resultado não surpreendeu. Não surpreendeu, porque a energia que a gente sentia nas ruas de Aracaju, a vontade de mudança que o povo da nossa capital sempre demonstrou durante a campanha, foi confirmado hoje nas urnas. Mas não vencemos nada ainda. Do trio elétrico, o candidato fez um discurso rápido. Agradeceu aos eleitores e pediu pés no chão. Eu queria agradecer, do fundo do meu coração, a cada um de vocês. Ainda no domingo à noite, Valadares Filho se reuniu com a coordenação de campanha, já para definir as estratégias do segundo turno. Eu vou ouvir os partidos aliados, logicamente que nós temos que fazer isso com muita tranquilidade, para que a gente tenha a possibilidade, a partir da manhã, verificar novos apoios. Eu respeito muito aqueles adversários que não tiveram êxito no primeiro turno e iremos sim buscar novos apoios.